É esse meu bebê, esse aqui é a Gapone pra beber um dia, tá anilhado também, olha os outros ali, o tunico tá aqui na minha cabeça, vou tirar ele aqui, esse aí é o tunico, e é tunico, esse aqui é os bebês da última aninhada, criando coragem pra vir, essa é a florzinha, o outro é a Gapone, tudo anilhado, tudo eu criei, aí eles tem menos medo, né, foi criado na papinha, perdeu o vento, mas foi criado na papinha, e tunico aqui arrancando a minha orelha, peraí, não dá né tunico, para de vir arrancar a minha orelha aí, esse aí é o, esse é o bebê selvagem, tá com a anilha azul com o meu telefone, tá aí criando coragem de aproximar, esses aqui eu tenho que separar todos os anilhados, olha lá anilha azul nele, eu tenho que separar porque eles não tem treinamento nenhum, né, então não tem jeito de eu soltar eles aqui sem treinamento, eu vou dar um jeito de separar, comprar uma rede de neblina, para separar eles, para treinar, né, eu tiro o tunico da minha cabeça, mas ele quer porque quer vir, fazer a interação, né, os outros bebês chegando aí também, ó, tudo selvagem, eles vão acostumando, ó, comendo um ovo, né, vou no ovinho para eles aqui, ó, isso aí, é tunico, já veio, tá brigando em cima do celular aqui, ó, o resto do charada tá lá, ó, tem que separar eles para deixar eles fazer o voo livre, mas só os que estão treinados, né, ó, esses aqui todos são treinados, menos esse aqui, ó, esse aqui não é treinado, tudo de anilha azul não tem treinamento nenhum, ó, então vou ter que separar, treinar, vai dar um trabalho danado, isso aí, ó, Tchau, 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 tchau.